Eu vivo ainda pensando em ti Voltarás, minha querida, naquele dia que a incomprensão invadiu o nosso amor Nós terminamos o nosso romance, que construímos com tanto ardor Se tu voltares as condições que eu quero de ti É que transforme sua hipocrisia em um grande amor com prenecí Em meu coração está morando a tristeza e a saudade Se já não tenho a felicidade, sem teus carinhos tudo é solidão Eu te confesso que até chorei todas as minhas mágoas E dos meus olhos rolaram tantas lágrimas no desespero do meu coração Volte querida, venha aquecer com teu calor As minhas noites são frias, são tristes Volte querida, meu grande amor Volte querida, meu grande amor Obrigado.